Olá pessoal, tudo bem? Essa semana eu vou ensinar pra vocês uma batata assada com queijo muito saborosa mas antes disso eu quero falar pra vocês que eu fui lá em Bitinga essa semana, comprar meus avanitais lindos e eu comprei lá na R. Enxovais e lá tem de tudo, tem cama, mesa e banho pra quem tá querendo começar um negócio é uma ótima opção pra vender, né? Principalmente a gente que tem bastante amigas é muito bom vender enxovais e lá na R. Enxovais tem a Rosimeire que atende a gente super bem quero mandar um abraço pra ela mas antes eu quero que vocês compartilhem meu vídeo, deixem seu gostei e agora vamos lá para os ingredientes Música Pessoal, eu esqueci de falar eu vou deixar o telefone da R. Enxovais lá no link, lá na descrição pra quem quiser comprar dá uma ligada lá que eles vão falar como fazer e vamos para os nossos ingredientes eu vou precisar de um quilo de batata aí o que eu fiz? eu comprei a batata tudo mais ou menos do mesmo tamanho pra cortar ela em rodelas pra ficar bem bonitinho vamos usar orégano a gosto dois dentes de alho sal a gosto 200 gramas de queijo e duas colheres de sopa de manteiga então eu coloquei a água até cobrir a batata aí eu vou jogar um pouquinho de sal sal a gosto e eu vou deixar no fogo eu gosto de tirar o dente quem gosta dela um pouco mais passadinha deixa um pouco mais no fogo tá bom, gente? agora minha batata já está cozida eu vou ajeitar ela aqui na assadeira vou tentar deixar bem bonitinho então eu vou colocar todas elas aqui na assadeira eu vou deixar assim de pé eu já coloquei tudo aqui, gente agora eu coloquei a manteiga, o alho e o orégano aqui e aí eu vou pôr aqui por cima jogar por cima olha que bonito que fica olha que delícia não dá vontade de comer aí eu vou pôr pra assar e depois eu coloco o queijo tá, gente? então ficou assim, ó super lindos e dá até vontade de comer, não é, Angelo? dá então eu vou pôr no forno eu vou deixar 30 minutos e depois eu vou colocar o queijo ralado gente, eu tô colocando o queijo aqui eu deixei 25 minutos no forno eu falei pra pôr 200 gramas quem quiser pôr mais pode colocar mais a gosto do cliente então eu vou pôr o queijo aí eu vou retornar deixar lá até gratinar pessoal, nossa batata já está pronta nossa batata assada com bastante queijo ficou um delícia, ó tá bem molinha e bem cheia de queijo eu vou dar pro Angelo José experimentar aí ele vai falar pra nós o que ele acha se ele aprovou e aí, Angelo José? tá gostosa tá boa? aprova sim então é isso, pessoal nossa batatinha assada com queijo façam e depois deixem no comentário o que é que vocês acharam um beijo e uma ótima semana não é? não é? não é? não é? não é? não é? não é?